Tá concentrado o Rua. Falta a favor do Flamengo, ele faz o cruzamento pra marca do pênalti. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Obina! Obina de cabeça, impacta o jogo! Também no jogo aéreo, o Flamengo chega ao empate. Obina cabeceando no cantinho do goleiro Renan. Obina se abaixou e cabeceou. Um para o Botafogo, um para o Flamengo. Obina! Júnior, ele usou bem o quanto, né, Luiz? Porque ele protege. A bola com o adversário atrás dele, ele faz só o movimento da cabeça, ele não precisou nem pular. Quem bloqueou o gol de Manuel no camarote do Maracanã, o Lédio Carmona. Interessante, foi o principal recurso do Botafogo, que acabou estudando o Flamengo, né? Bola parada, o Flamengo faz perto dos dois do bola parada e agora estrela do Bino. Juan, mano a mano. Chegou, passou, na linha do fundo, Juan faz o cruzamento, olha a chance do Flamengo, tá dele! É do Flamengo! Diego Tardelli! Ele faz o gol, tira a camisa, vai pra torcida! O Flamengo vira! Diego Tardelli, aproveitando o cruzamento, depois de ótima jogada do Juan. Um para o Botafogo, dois para o Flamengo. Você está revendo o lance, Diego Tardelli vira o jogo pro Flamengo. Júnior! Agora é todo individual do Juan, né? A jogada já tinha começado, Luiz. Depois o Luiz Souza não procedeu com a bola pra iniciar uma nova jogada. E tem os caras que são iluminados mesmo. Tá aí o Cardano de novo, fazendo outro gol importância no Luiz. Vamos ver o que o Luiz vai fazer com ele, porque ele tirou a camisa amarelo. Amarelo. É, ele sabe que não pode tirar a camisa. Agora é predestinado, né? O cara que é perigosíssimo. O Juan pede, o Cardano optou pelo drible. Passou pelo Alessandro. O Juan fechando o meio, o Obina também. Valeu o cruzamento, é pro Obina! É do Flamengo! Obina faz o gol do título! Obina! Sempre Obina! Um para o Botafogo, três para o Flamengo. Grande arrancada do Tardelli, levantou a cabeça mais uma vez. De Tardelli para o Obina. De Obina para o gol! Terceiro gol do Flamengo. Segundo gol do Obina. Júnior! A jogada se repetiu, né? Como no domingo passado, né? Só que do lado é o contrário, né? Semana passada foi da direita para a esquerda. Agora foi da esquerda para a direita. O Tardelli sensacional puxando esse contra-ataque. Muita consciência. Ele olha antes de fazer o cruzamento. Muito bom o Tardelli nessa reta final. Ela deu irregular. Agora, tecnicamente, quando ele quer, ele resolve. Resolveu esse campeão de campeonato do Tardelli.